Fala, meus amores, como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Ótimos e ótimas, eu já sei disso. Pessoal, vamos lá, hoje eu vim trazer um vídeo que eu quero que você fique até o final, faz muito sentido, que são os seis maiores erros que todo investidor comete, muito investidor iniciante comete, pra você evitar, tá legal? É muito importante errar. Pessoal, eu já errei, todo investidor já errou, investidor que fala que não errou é mentira, já errou, já cometeu falhas, sim, mas errar menos, tem que aprender mais, acertar mais e errar menos. E aqui a gente tá falando de dinheiro. Então, se eu posso trazer com você, compartilhar maneiras de você não errar, e você pode prestar atenção em não errar nisso, já absorve esse conteúdo que é importante, tá legal? Vamos falar o primeiro erro aqui, que é não começar a selo. Esse é um erro crucial dos investidores. Pessoal, quanto mais cedo você investe, mais dinheiro no teu bolso você tem na velhice. Vou contar uma história aqui pra você e pro Renan também. Um dia eu estava no spa com os meus dividendos pagando, e aí chegou um senhor pra mim e falou assim, olha, eu assisto o seu conteúdo, é muito legal, eu sou piloto, fui piloto de companhias aéreas que fazem viagem internacional, qual foi o meu maior erro? Não ter começado antes. Então, pessoal, veja, um piloto ali que poderia ter juntado uma grana, viveu de dividendo, falou, eu me arrependo, porque eu deveria ter começado antes. E eu nunca mais esqueci essa história, Renan. Porque tem muita gente que fala, putz, eu queria ter começado antes. A maioria, né? Exatamente, não deixe isso acontecer. Vai ficar sem grana, agora eu tenho que investir. Não, já faz isso antes. Tá legal? Então fica de lição de casa a história desse senhor que assumiu ali o erro de não ter começado antes. O erro dois, pessoal, é o retorno rápido. Ninguém, olha pra mim, ninguém fica rico da noite pro dia. Eu sempre falo, enriquecer é uma jornada. Tá legal? É um começo, enriquecimento é uma jornada. Tem que ter um planejamento, você vai ganhando dinheiro, vai investindo, investe a vida toda, tem disciplina, tem constância e faz um futuro melhor. Não é assim, ah, vou ficar rico do dia pra noite. E é por isso que eu já vou colocar também uma história. Olha, teve uma senhora, e eu fiquei muito triste, tá, pessoal, que colocou pra mim, até coloquei no meu Instagram, um print falando a seguinte mensagem, que foi muito triste. Eu perdi todo o meu dinheiro numa pirâmide e pensei até em tirar minha vida. Então veja, olha o problema que traz você ir lá e querer um retorno rápido. Não existe rentabilidades altíssimas que falam, garantida, não caia nesse golpe. Eu como educadora financeira, eu vou falar sempre isso aqui. Essas pirâmides aqui não passam, né, Renan? Aqui não passam, a gente vai falar. Não existe. É só uma coisa boa e honesta. Você já conhece alguém que já caiu em pirâmide, esses golpes, Renan? Eu não conheço, graças a Deus, sem pessoas que estão especialmente com dinheiro. Exatamente, mas você aí pode ter caído num golpe desse ou pode conhecer gente que caiu num golpe desse, pessoal. Então, evite, não vai ganhar um retorno do dia pra noite. Não faça isso com o seu dinheiro, tá legal? Esse é um erro que eu vejo muito, principalmente essas pirâmides, tá legal? Investimento é pra longo prazo. É pra, sabe, vai colocando, vai investindo pra você ter uma verniz melhor. Ninguém quer ser idoso e ficar dependendo do dinheiro dos outros, que é muito ruim, tá bom, pessoal? E dependendo da aposentadoria, esquece. Ah, vou me aposentar, tenho idoso. Ah, vou me aposentar, tô pagando. Você vai se aposentar com os seus dividendos, o dinheiro que você ganha no bolso, investindo em bons negócios, tá legal? Quem é mais, né, gosta de ter renda fixa, investir em produtos mais conservadores também, tá tudo certo. Desde que não seja poupança. Aliás, eu quero saber, você aí, não mente pra mim, tá tudo certo. Investe na poupança, porque se você investir, você vai sair agora. Porque a poupança não rende nada, é só o bate-meta ali, muitas vezes, do bancão. Quando eu falo produtos conservadores, eu tô falando de renda fixa. LCI, né, LCA, de repente, um CDB. Tem muita gente que prefere se expor num perfil mais conservador, e é isso que a gente quer aqui. Que aí eu vou entrar no terceiro erro, que é muito comum. Não saber o seu perfil de investidor. Vou contar aqui uma história pra vocês entenderem. Na época da pandemia, onde a gente viu a bolsa vir pra 65 mil pontos, muitas pessoas não conseguiram manter o perfil que achavam que era um perfil arrojado. A bolsa tava no alto, que é o comum dos brasileiros, né, do ser humano no geral. Os brasileiros também falam, ah, vou investir nos 120 mil pontos. Se a bolsa cai pra 60 mil, você tem emocional pra aguentar isso? Tô falando até mais de estômago emocional do que só o dinheiro. Então, o pessoal tem que saber definir o seu perfil de investidor. Carol, eu sou aquela pessoa que eu aceito correr mais risco pra ganhar maior rentabilidade. Opa, então, você já sabe que você pode perder mais dinheiro, de repente, numa situação? Ok, tem esse perfil, sou mais arrojado. Carol, eu aceito não muito, não quero correr esse risco, sou moderado. Tá tudo certo, coloco uma parte ali mais arrojada, outra parte mais conservadora. E tem gente que fala, Carol, eu sou conservador, eu sou conservadora, eu não quero correr risco. Eu quero manter meu dinheiro ali, mesmo que eu ganhe menos, mas eu quero ter um perfil mais conservador. Isso é de extremíssima necessidade. Tá, pessoal? Então, se faça essa pergunta, que tipo de investidor eu sou? Será que eu aceito mais risco? Ou será que não, eu sou mais conservador? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Investir é pra todos, seja um perfil agressivo, seja um perfil mais conservador. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma tabelinha, Rê? Coloca pra mim, Renanzinho, na tela. Olha lá, pra te ajudar eu trouxe essa caixinha aí, essa tabela. Conservador, normalmente aquela pessoa que tem 80% na renda fixa, 20% na renda variável. Moderado, tem meio a meio, 50% na renda variável e 50% na renda fixa. E o agressivo, 80%, 70% em renda variável e 20% na renda fixa. Essa é uma boa média, volta pra cá, é uma boa média pra você se enxergar ali no seu perfil. Detalhe, as corretoras todas pedem pra preencher um formulario de perfil do investidor. Preencha com calma, de forma séria, porque isso conta muito, meu amor. Isso é muito importante pros seus investimentos. Tá legal? O quarto erro, anote, não ter uma reserva. Pessoal, mais uma historinha aqui. Na época que a Bolsa tava em 121 pontos, que a gente via muita gente se expondo somente a Bolsa em ações, em imobiliários, teve amigos meus que falavam, reserva de emergência é Deus. Eu não tenho reserva de emergência. Ou em cripto, coloca tudo em cripto. Infelizmente, vem a pandemia, vem uma situação delicada e você não tem uma reserva. Ou seja, você não tem dinheiro no caixa que é para imprevistos. Essa reserva de emergência não é onde você vai buscar a maior rentabilidade. É onde você vai se proteger. Tive imprevisto, Carol, eu tenho como usar esse dinheiro pra pagar. Ou seja, te protege, oscila menos e não é a maior rentabilidade, mas é proteção. E tem que estar, coloca a grande rendazinha pra mim, renda fixa é no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária ali acima de 100% do CDI. CDB de liquidez diária, ok? Não é em ação, não é em fundo imobiliário, não é na cripto, não. Tá legal, meu amor? Tem que ter reserva de emergência. Mas, Carol, isso é o óbvio. Isso todo investidor deveria saber, mas tem investidor que erra e erra feio aqui. Tá bom? Então, os dois lugares eu sempre falo pra fazer uma conta. Você que é CLT, você tem direitos caso você seja demitido. Então, pelo menos, ah, Carol, eu tenho um gasto, soma seus gastos, eu gasto 5 mil por mês. Pelo menos, vai juntando até você ter ali 30 mil. Pô, Carol, mas aí demora muito, eu não vou poder investir na bolsa. Vai, por quê? Carol, sobrou aqui, fiz o meu cálculo, todos os meus gastos, economizei, tenho agora 500 reais pra investir. Maravilha. Como é que eu faço? Coloca ali 300 na sua reserva e 200 você põe na bolsa, ou 400 na minha reserva, sim, eu vou começar na renda variável. Então, você não precisa ter uma reserva de imediência completa pra investir na bolsa, tá, pessoal? Porque, realmente, a pessoa, pô, ela desanima. Às vezes, ela vai ter que ficar seis meses e falar, eu não vou investir na bolsa. Negativo. Dá pra fazer os dois. Hoje, se eu tivesse, Carol, 500 reais, eu faria isso. Colocaria ali 300 em uma reserva, 200. Eu investiria de uma forma mais arrojada, buscando uma rentabilidade. Esse é o meu perfil. Carol, não é recomendação. Mas eu não colocaria tudo na minha reserva. Pra que eu pudesse, também, diversificar com calma e devagarinho, né, em investimentos seguros, colocando os pés devagarinho ali pra conhecer, pra investir. Agora, você que é autônomo, aumenta um pouco essa reserva. Pelo menos ali, oito vezes. Porque você não tem direitos. Caso você seja demitido ou demitida, você vai depender do teu dinheiro. Então, tome muito cuidado aqui. Tá bom, pessoal? É um passo importantíssimo. Aliás, eu, Carol, o primeiro passo que eu falo pro investidor. Tem reserva de emergência? Tá se preocupando com isso? Pra não cair no cavalo. Tá bom, pessoal? Outro erro que, pra mim, é crucial, tá, pessoal? É a questão de não investir em conhecimento. Ninguém consegue investir com menos erros se não fazer a coisa certa. Se não evitar erros se não tiver conhecimento. Quer um exemplo? Eu não sei qual é a sua profissão aqui. Mas o Renan. O Renan trabalha com N coisas de marketing. Vamos dar um exemplo aqui agora. ele edita vídeo, ele filma. Renan, quanto que se absorve de conhecimento a mais, além do que você já sabe, toda hora? Todo dia eu vejo, eu vejo, eu vejo que não vejo exatamente de marketing, mas de simbolto. Então, por exemplo, o comportamento humano, de negociência... Isso não exige dinheiro? Você não investe em cursos? Eu vejo, só que o investimento em conhecimento é essencial pra quem esteja aqui no momento falando com a coisa. Tem isso, não sabe a coisa. Exatamente. Então, qualquer profissão pra crescer, tem que investir em conhecimento. Carol, mas eu não quero pagar tal curso. Carol, eu não quero pagar tal... O problema é seu. Vai ter gente que tá fazendo, tá evoluindo, tá aperfeiçoando a carreira e tá ganhando mais dinheiro amanhã. Então, saiba disso. Tem tanto conteúdo bacana pra você estudar, tanto conteúdo gratuito bacana. Gente, tem que ter conhecimento do que tá fazendo, tá bom? Carol, mas eu não vou errar? Pessoal, dificilmente você não vai errar. Mas se você estudar, se dedicar, com certeza você vai errar menos. Você vai saber um caminho mais fácil, tá? Isso é fato. Sexto erro, pessoal, é a diversificação. Tem que diversificar a sua carteira. Eu sempre falo isso. Cuidado aqui. Muito cuidado pra não investir em um lugar só. Não vai colocar todo o seu dinheiro na bolsa. Não vai colocar todo o seu dinheiro em química. Quando a gente fala diversificação, é diversificar em bons ativos, em diferentes ativos. Renda fixa tem que ter. Renda variável, poxa, Carol, vou me expor um pouco a fundo imobiliário, um pouco em ações. Até em cripto começar ali devagar, né? Um pouquinho colocando menos de repente. Mas, gente, não dá pra você colocar tudo num lugar só. Tá legal? Tem que diversificar. Porque imagina, se esse lugar único cai, como é que fica a sua carteira? Se você tem um investimento, esse investimento caiu. Você não tem onde se balancear. Ah, você não tem outros pra te equilibrar. Então, tem que diversificar essa carteira. Tá legal? Agora, Renan, vamos fazer o seguinte. Todo mundo já errou. Eu também, você também. Todo mundo já errou. Vamos perguntar pra eles? Você aí, meu amor, não tem problema nenhum. Compartilha. As pessoas querem saber a sua história, o que você já errou. Qual foi o seu maior erro? Qual foi o seu maior erro nos investimentos? Nós estamos aqui para te ajudar a não errar mais. Tá bom? Então, compartilha aqui. Você já errou? Qual foi o seu maior erro no mundo dos investimentos? Tá certo? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe, o futuro agradece. Começa já. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo.